Começa hoje, dia 15 de março, algo que boa parte dos brasileiros vai deixar para a última hora, eu sou um deles, para entregar, que é a declaração do imposto de renda. Vamos falar com a Vanessa Fontanella? Não é, Vanessa? É o Pedro? O Pedro Talim que vai falar hoje? Ah, é. O Pedro Talim vai trazer informação para a gente da declaração desse ano. Pedrão, e aí, meu filho? Já... Eu vou fazer a minha, né? Eu sempre faço a minha. Eu não gosto de você, imposto de renda. Está declarado, não vou fazer mais. É, Riva, geralmente fica para a última hora mesmo essa realização do imposto, mas a indicação não é essa. A indicação é para fazer com antecedência e começa hoje, daqui meia horinha vai liberar já para começar a entrega. Quem quiser se antecipar, fazer já desde o começo. E a gente lembra que quem entrega antes também pode receber a restituição antes, então tem os seus benefícios. Nós vamos conversar agora com o delegado da Receita Federal aqui em Curitiba, Marcos Rinaldi. Bom dia, delegado. A indicação é fazer o quanto antes, não deixar para a última hora. Bom dia. Exatamente. A gente sempre recomenda, em todos os anos, que não deixe para a última hora. E nesse ano, a gente está incentivando muito o cidadão a utilizar a declaração pré-preenchida, que é uma declaração que já vem com todos os dados das fontes pagadoras, de bancos. Então, o cidadão consegue fazer a sua declaração rapidamente, 10 minutos, ele confere ali os dados. Se tiver algum dado que ele não concorda, que ele acha que é diferente, que está errado, ele pode alterar esse dado. E rapidamente ele entrega a sua declaração. Então, realmente não deixa para a última hora. E esse ano com bastante novidade, além dessa aí da declaração pré-preenchida, nós temos aquela, uma alteração que é a seguinte, o cidadão que tem imposto a restituir, e ele usa essa declaração pré-preenchida, ou ele opta por receber essa restituição através do PIX, que seja a chave, o seu CPF, ele vai ainda entrar num grupo prioritário de recebimento. Então, se entregar antes, ele recebe antes, e se usar a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento através do PIX, ele recebe antes ainda. Claro, sempre lembrando que existem as prioridades legais. Delegado, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer a declaração do imposto de renda e que tem que tomar cuidado para evitar? Eu acho que o principal erro é em relação àquele cidadão que tem mais de uma fonte pagadora. Trabalha em dois empregos, então ele coloca só um emprego. Ou aquele cidadão que tem um dependente na sua declaração e ele esquece de colocar o rendimento desse dependente. Então, por isso a gente recomenda o uso da declaração pré-preenchida. E nesse ano, a gente tem uma outra novidade que é a autorização de acesso. Então, o dependente, ele autoriza o titular a acessar os seus dados, e na hora que ele baixa a sua declaração pré-preenchida, já vem os dados dos dependentes. Então, evita também esse erro. Utilizando a pré-preenchida, se ele tem dois empregos, por exemplo, tem os dados dos dois empregos. Então, realmente recomendamos muito e gostaria de ressaltar aqui que a proposta dessa declaração pré-preenchida não é colocar o contribuinte, o cidadão em alguma malha ou a gente acompanhar ele. E é o inverso, na verdade. Evita que ele tenha, cometa erros e que ele caia em alguma malha. Então, a declaração vai ser muito mais rápida. E facilita o processo. Obrigado, delegado. Então, Rivo, a indicação é que você não deixe para a última hora. É para fazer aí já nesses primeiros dias e até pode receber a restituição antes. É isso. Faça a sua declaração. Quanto antes, você é ressarcido antes, né? Quando você não tem que pagar. Porque também, se tiver que pagar, você começa a pagar antes e não tem trelelê no máximo em oito vezes. Obrigado.